Acontece nesta sexta-feira aqui na Escola Estadual Monteiro Lobato a inauguração de uma quadra poloesportiva e também de uma reforma do pátio. Lúcia, hoje então a inauguração da quadra poloesportiva que vai melhorar ainda mais aqui a escola, tanto para a direção quanto para os alunos também. Sim, é uma necessidade da comunidade e graças a Deus a comunidade foi contemplada com a construção dessa quadra, o que vai facilitar o trabalho dos professores e também o desenvolvimento dos exercícios físicos e do trabalho esportivo dos nossos alunos. Hoje também nós vamos inaugurar a construção do calçamento da Escola Aurélio Buarque de Holanda de Nova Brasilândia e a pintura geral da escola. E também vamos inaugurar, juntamente hoje com a Escola Monteiro Lobato, a reforma da estrutura da Escola Priscila do piso, do teto, do alambrado da quadra da Escola Priscila e a pintura geral da escola. Hoje nós temos as escolas com as notas mais altas do Estado e estamos entre as melhores do Brasil. E assim, foi um investimento nosso, foi um trabalho dos diretores, dos professores, dos pais e dos alunos que se preocuparam com o conhecimento. Um espaço para esporte e a escola já se destacou muito no esporte. Levamos para o brasileiro seis alunos sem ter quadra, com modalidades diferenciadas para o brasileiro e doze para o estadual. Então, nos orgulhamos, temos ótimos profissionais e isso aqui tiraremos dentro do espaço da escola as modalidades esportivas agora para a quadra e também para a comunidade. Com isso, em 2019 a escola começa com tudo, com quadra nova. Tudo. Estrutura lindíssima, muito bem estruturada, quadra nova, o espaço está pronto. Era um projeto que já vinha há dois anos tramitando. E nós corremos, fomos em busca e conseguimos a pintura e pequenos reparos. E graças a Deus hoje a escola está, eu não vou dizer 100%, mas 90%, conseguimos fazer também um calçamento com estacionamento e graças a Deus está tudo perfeito. Na verdade, finda-se o ano com uma boa estrutura. Para 2019 as voltas às aulas está tudo completo, certinho. Com certeza, a estrutura está 100% perfeita. A nossa escola foi contemplada, já faziam alguns anos que a gente estava esperando essa reforma, né? E graças a Deus a gente foi contemplado, foi a reforma do pátio todinho, né? Da frente da escola e também a pintura. Então, isso deixou os nossos alunos mais confortáveis, né? E uma qualidade também de trabalho melhor para os nossos funcionários. Então, a gente só tem a agradecer ao governo do estado de Rondônia por essa reforma. Obrigado. Obrigado.